Quando vão atualizar a lista da 1, 2, 3 e Hot Milhas? Pessoal, esse é um problema e uma pergunta que eu mais tenho recebido em relação a isso. Marrone, alterei os meus dados no site, já enviei, mas quando eu entro lá, segue desatualizado. Galera, tenho conversado com bastante gente aí, seja nos comentários aí vocês que mandam, ou para quem quer, inclusive, me mandar print lá, vai lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial, lá é onde eu converso com vocês. Diariamente, lá tem uma galera me mandando centenas de casos aí, né? Seja uma orientação ou pelo menos para confirmar algo que fez, podem contar comigo. Gente, vamos lá, vamos entender as coisas. Não existe um administrador do site, alguém que fica subindo, descendo, não, tá? A lista oficial, ela é publicada no Diário Oficial. Essa lista fica disponível para nós aí por 15 dias, acredito que nem começou a contar ainda. Esses 15 dias a gente vai incluir, vai alterar, vai conferir. O que você fez de alteração não vai aparecer nessa lista, senão o processo vai demorar ainda mais, porque ia ter alguém tendo que fazer isso, né? Sem falar nas pessoas que mandam sem precisar, né? Ah, Marrone, eu já mandei, eu vi lá. E aí? Vai atrasar ainda mais esse trem. Então, se você incluiu, Marrone, eu tive que incluir o meu nome porque não apareceu. Legal, guarda o teu protocolo e agora é só esperar. Eu alterei, Marrone, e não apareceu. Mesma coisa, guarda o teu protocolo e espera. No máximo, eles vão te comunicar por e-mail. No máximo, não vai ser atualizado no site. Ah, se daqui a seis meses o processo parar de novo e então vira uma nova lista, pode acontecer como nós tivemos da primeira para a segunda, né? Ou para a terceira, né? Porque a segunda foi aquela que foi um lixo. Agora, você que está fazendo o processo, não, tá? Para você que ainda não se orientou, quando você entra no site, olha só. Ó, abriu o site para nós aqui, ó. Tá? Você entrou lá. Vou atualizar aqui. Vai ter essa mensagem que já está desatualizada, né? Porque ela está dizendo aqui que não tem a lista. Então, essa mensagem já está desatualizada. Imagina a lista. Se você quiser ver a lista, você clica em lista, desce, abre e clica na letra do teu nome, tá? Não fica pedindo lista para as pessoas. Você vai receber uma lista fake e depois vai reclamar. Clica lá na tua lista. Vai abrir a tua listinha lá com os nomes. Você vai procurar, tá? Joga no Google como é que você procura no teu computador. No Mac é Command F. No Windows já me falaram que é F3, F alguma coisa. Eu não sei se você souber. Comenta aí. Você vai procurar o teu nome lá. Por exemplo, aqui, ó. Jabes. Achei aqui, ó. Aí eu vejo todos os Jabes. Vejo se algum sou eu. Eu serei quirografário. E o meu nome, por mais que seja Hotmilhas, pode ser que ele esteja na 123. É como se fosse uma unificação. Eu vou conferir aqui os dígitos do CPF. Vou ver o e-mail. E vou ver o valor. Deu tudo certo? Fecha o site e para de pensar nisso. Marrone, o meu valor está errado. Eles esqueceram de tal coisa. Inclua. E coloque os comprovantes. Tem vídeo aqui no canal ensinando como que você faz, tá? Agora, Marrone, eu preciso incluir. Você vai no site, na página inicial. Fecha a mensagenzinha. Desce lá e faz o cadastro. Ao fazer o cadastro, você vai seguir o processo que eu já mostrei em outro vídeo. Não é neste, em outro. Mostrei como é que você pula aqui a parte de procurador se você não possui. Qual é a informação que você coloca em contato. Qual é o tipo de documento que você manda como comprovação, tá? Então, fiquem tranquilos. Marrone, eu fiz a alteração. Por que esse negócio não alterou? Porque ele não vai alterar. Não tem uma pessoa cuidando do site. O site, inclusive, está desatualizado, tá? Fica de olho nisso. Faz a tua parte. Guarda o teu protocolo e relaxa, amigo. Para de pensar. Marrone, quando eles vão pagar? Não temos nenhuma ideia. Nenhuma. Nenhuma. Mas será que é semana que vem? Não, não. Nenhuma. Quando tiver, vai ter um vídeo aqui. Lista de datas de pagamento. Mas não tem. E não deve acontecer nos próximos dois meses. Então, relaxa. Fez a tua parte? Ok. Para. Guarda lá e para. Vai viver. Vai trabalhar, tá? Marrone, estou com uma dúvida. Vai lá no Instagram e me manda por texto, tá? Enquanto a gente falava, alguém já me mandou ali. Duas pessoas. Tá bom? Vai no Instagram lá. Rodrigo Marrone. Oficial. Me segue. E vamos para a ação juntos. Boa sorte para nós. E até a próxima. Valeu. Abraão. E aí E aí